Oi pessoal, então aqui vamos dar uma olhada numa novidadezinha que apareceu na 5.2 que eles não avisaram, é sempre acontece, tem umas coisinhas ou outras, algumas novidades que eles não avisam no porta oficial, eles não mostram, dizem ah isso aqui veio novidade, mas é porque eles ainda estão mexendo, não deveria, a gente não deveria nem estar mexendo, mas tem que ser curioso, porque eles vão mexer nisso e vão estar atualizando, seria o displacement com nanite, certo? Então já é possível na 5.2, então vamos dar uma olhada aqui como é que funciona, não está ainda otimizado, certo pessoal? Mas é bom entender como é que funciona, para quando eles atualizarem, você já se achar ali nas funções, então aqui pessoal, eu baixei o materialzinho do MagScan, então você pode vir e dar uma olhada, eu baixei este aqui, certo? Esse moço aqui, então você pode achar nessa raiz, beleza, e eu joguei uma resolução alta, esse aqui dá 4.000, porque o displacement é bom, tem uma qualidade maior, certo? E aqui vai vir o material, e se você já prestou atenção, que às vezes pode causar uma confusão, que você conhece, até não só engenhe outro render offline da vida, sabe que os materiais às vezes eles vão vir, obviamente todos, é obrigatório que venha com o difuso, certo? Normal, um canal de rugosidade, é... na verdade é uma textura de rugosidade, uma textura para ambiente occlusion, uma textura para displacement, e o do MagScan vem uma coisa meio confusa, seria a cor, obviamente, vai ter o normal, e vai ter esse aqui que é bem colorido. Então o que seria isso? Então isso aqui é uma forma inteligente da engine, comprimir materiais em um só, então tem 3 materiais aqui em um só, certo? Então toda a imagem tem canais, canais vermelho, azul e verde, e em cada canal desse você pode colocar o material, já que eles vão ser de características iguais. Então aqui se você olhar, colocar o mouse em cima, você vai ver ali em cima, ORD, o nome, tá vendo? Então é oclusion, rugosidade e displacement, canal de oclusão, rugosidade e displacement, num só. Então vamos entender, então aqui você pode abrir, e prestar atenção que você vai ter o R, o G e o B. Então tá na sequência, certo? Eles colocaram aqui o nome na sequência, então o primeiro é o R, você pode desligar os dois aqui, e o primeiro é a oclusão, olha só, Urali. Segundo, rugosidade, certo? Aqui é bem suave nesse caso desse material, você mal vê, mas tem uns vincos ali. E por último, o displacement, tá aqui também. Certo? Então tá tudo aí, eles só comprimiram, pra teu material não ficar gigantesco, que seriam mais outros materiais aí, somando aí, no teu HD. Tranquilo? Bem, entendendo isso, o que a gente vai precisar? A gente vai precisar do azul, aqui, do nosso material, no caso do MaxCans. Na verdade, isso às vezes não acontece nem no MaxCans, tem outros materiais que você pode baixar da loja da app, que pode vir assim, não é muito comum, mas pode vir. Certo? Então, eu vou usar o displacement. E como é que eu separo isso, pra estar usando? A gente vai ter que separar, certo? Então, aqui você duplica esse material, duplica aqui. Isso pode servir até se você quiser usar esse material do, do MaxCans, no teu material Py. No teu material Py, que tem mais detalhes que o do MaxCans. Então, como é que eu uso? Como é que eu usaria esse canal aqui? Poderia ficar um pouco complicado. Então, aqui você pode separar, a técnica que eu vou mostrar, você pode separar os canais pra estar usando. Então, aqui você abre o material que você duplicou, e aqui vamos separar só o B. Então, é o azul. Então, a gente vem aqui, ó, Color. E aqui tem o Color Space. Então, aqui a gente vai colocar Custom. A gente vai querer mexer. Então, ele desligou tudo, porque aqui ele tá usando zerado. Então, qual é a cor que a gente vai querer? O azul. Então, a gente vem aqui no azul e coloca aqui 255. É o limite ali do degradê do cinza. Beleza. Colocou, ainda não apareceu nada, porque ele precisa do branco também. Então, coloca aqui também. Opa. Agora apareceu. E agora você salva. Então, você separou agora o Displacement disso. E você pode fazer pro G. Ó. Se você quiser também, pro verde. No caso aqui, a rugosidade CBQ. É. É. Você pode separar a rugosidade e pode separar pro Cluj. Se você quiser aí. Desse método aí. Então, separadinho. O que a gente precisa fazer agora? Vai na malha. Você vai ter que mexer na malha específica. Então, aqui eu tenho a malha de um plano. Então, abre ela. E aqui, ativa no Night. Então, ativa na Night aí no teu objeto aí. Tua parede, o que for. Beleza. Então, aqui eu venho. E aqui você já deve ter prestado atenção. Que não tinha isso. Que apareceu agora. Então, é aqui que você vai adicionar o Displacement. Então, aqui você vem. Clica no maisinho. Ou. E aqui, clica nessa setinha. E aqui vai ter o espaço pra textura. Tá vendo? Então, aqui você vem. Puxa. Solta. E eu vou jogar o material também. Pra gente ver. Junto com o material. Então, aqui. Beleza. Então, aqui a gente vai ter que mexer também. Nossas coisinhas do Nanite. Pra ele estar atento. Nesse material. Então, aqui você vai jogar um valor. Bem baixo. 0.01. Certo? E aqui você vai ter o True in Relative Error. Então, quanto menor. Tirando o zero. Certo? Mais definição você vai ter da malha. Subdividido pro Displacement. Quanto maior, menos definição. Então, o zero é desligado. Então, aqui se eu jogo. Vamos jogar aqui 0.03. Certo? Aqui. Aqui. E aqui. Eu vou colocar em wire frame. Pra gente ver. Na malha se dividindo. Então, você não precisa trazer a malha dividida. Ele já vai fazer isso pra você. Ele já vai dividir a malha. Porque antes. No Displacement. Você precisava dividir vários polígonos. Pra. O Displacement levantar a malha. Mas, aqui. O Nanite. Vai fazer isso pra você. Nesse caso. Então, aqui. Vamos testar. Então, aqui. Você já joga o Apply. Deixa eu jogar uma magnitude. Que é a altura. Vamos colocar 2. E eu vou dar o Apply. Pode demorar um pouco. Vamos ver aqui. Pronto, pessoal. Então, depois de um tempinho. Ele vai. Deixa eu voltar aqui. Minimizei. Ele vai criar. Tá vendo? Então, aqui. Quanto mais cuidado. Pessoal. Que isso aqui demora. Pra ele gerar a malha. Quanto menor. Mais ele vai demorar. Quanto maior. Menos definição. Então, aqui. Eu posso ver. Tá em wire frame. Mas, você pode ver. Ele se transformando. Então. Vamos jogar o Lit. E a gente vê. Que é profundidade mesmo. Certo? Aqui. E aqui. Ah, quero pra mais. Pra menos. Você joga no. Magnitude. Que ele vai amplificar. Isso aqui. Certo, pessoal? Então, qual o ponto fraco ainda. Desse aqui. Você não tem o controle da escala. Por exemplo. Eu não posso. Isso aqui no material. Se eu vim aqui. E puxar. Ele não vai acompanhar. É uma coisa separada. E eu não tenho controle ainda. Aqui no. No meu material. Certo? Então, isso é um ponto fraco. Certo? Eu acho que nas próximas versões. Na próxima atualização. Eles vão. Mexer nisso. Talvez adicionar até. Junto com o material. Certo? Você faz no material. Não ficar separado assim. Que geralmente. Você cria isso. Dentro do material. Na 4. Era assim. Certo? Aqui. Mas. Mesmo assim. É uma opção. Você está usando. Então. Ele vai acompanhar o tamanho. Um. Por um. Que você tem aqui. Certo? E é bom. Também. Aquela questão. Como eu falei. Você ficar atento. Para o que está aparecendo. Na engine. Para quando sair. A versão. Definitiva. Vamos dizer. Apareceu o displacement. Agora. Eu não estou nem anunciando. Certo? Apareceu o displacement. Na night. Você já sabe onde é. Já sabe como é que faz. Certo? E ali. Eles só vão adicionar mais. Ferramentas adicionais. Por exemplo. Controle de UV. Coisa refinada. Mas você já sabe onde encontrar. Porque você já viu. Aqui. Certo? Pessoal. Então basicamente. Seria isso. Mais uma forma de você criar. Displacement. Usando na night. Agora. Definitivamente. Então se você curtiu. Lembra de deixar o like. Siga o canal. E compartilhar com os amigos. Até mais.